Vamos modificar alguns detalhes do seu carro? Galera, a gente tá transformando onde tá cromado em black piano com adesivo. A gente faz com adesivo, black piano, fosco, outras cores, vermelha, qualquer cor que você quiser e também, caso você queira uma coisa melhor ainda, vamos fazer uma pintura dele também. Qual que é a diferença da pintura e do adesivagem? A adesivagem, ela não é tão resistente igual a pintura, só que assim, se adesivou, se você depois amanhã não gostou, você pode tirar ela tranquilo. E a pintura fica fixa, mas você tem certeza que você quer, ó, como que fica legal. Você pode adesivar e mais pra frente pintar, se você achar muito legal.